Vou lavar esse tapete gente, que tá aqui dentro dessa sacola, que tem um ano que esse tapete tá aqui dentro dessa sacola Um ano gente, e aí hoje eu vou lavar esse tapete pra colocar depois lá na sala Hoje é um bom dia, wake up, hoje é um bom dia Set your affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation, one step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they ride, uh Head full of flowers, so here come the clouds, uh Tapete, gente, tá muito sujo, muito sujo mesmo Aí, gente, eu dei a primeira mão nele, ele lave bastante, estreguei bastante Esse tapete, gente, já tinha muito tempo que tava guardado E eu já era jogar fora, na verdade, né? Mas aí eu resolvi lavar pra colocar na sala E aí, gente, se ficar legalzinho, eu vou colocar na sala depois, tá bom? Mas tava fedendo demais, gente, tava... Quando eu abri, eu não acreditei o saco, tava podre, fedido demais Então eu já tinha resolvido mesmo jogar fora Mas aí eu disse, não, vou lavar pra ver se presta Se não prestar no caso, eu jogo fora Aí, gente, caso fique belezinha Aí eu vou colocar na sala, tá bom? Inscreva aí no canal, gente, dá bastante like aí pra mim, tá bom? Comente que isso é muito importante aqui pro canal, gente Ajuda o canal a crescer comentando, curtindo Vocês que são novos ou novas por aqui Já se inscrevam aí, tá bom, gente? Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo que eu fizer por aqui I've seen a lot of change Been through a lot of pain Aí a gente comprou aqui, gente, ó Três marmitas e um refrigerante Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como é a marmita Aí comprei só de coxa Ah, ó, ó, gente, como é a marmita Assim, ó Hum, delícia, né, El? Vai comer, El? Uhum Esse El já tá aqui querendo comer, né, El? E aí a gente vai almoçar rapidinho, gente Pra mim fazer as minhas coisas, tá bom? Refigerante de limão O sorvete, gente Eu comprei, gente Eu comprei, gente O napolitano Que vem Na verdade, vem quatro sabores Ó, agora com quatro sabores O novo siciliano Aí comprei esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa aí, é O que a mamãe tá mostrando Comprei aqui carne moída Já eu não vou entrar ver com o vento, minha gente Fica doidinho Aí comprei aqui o miojo, ó Deixa eu tirar aqui, gente Ó, comprei aqui o miojo Um cuscuz Na feira do mês, gente Eu esqueci de comprar cuscuz Aí aqui, ó Um Um extrato de tomate Pra eu nem fazer A carne moída E o sorvete Deixa a mamãe mostrar O sorvete Deixa eu mostrar pra vocês, gente Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu rasgar aqui É assim, gente É assim, ó É assim, ó O ato sabores, tá vendo? Música O ato sabores, tá vendo? O ato sabores, tá vendo? Música O ato sabores, tá vendo? Música 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 Já deu uma boa organizada aqui na sala, gente, ó Israel Israel, gente Dormiu Eu coloquei ele no quarto Aí, ó Já limpei o peito direitinho Aí, terminou de rachar Essa semana, essa semana que vem Aí, aí ficou assim, gente, ó Tudo organizadinho A cachorrinha tá ali, a cachorrinha de Israel Quer dizer cachorrinho, né? Porque é macho Né, Mike? Né, Mike? Você não é macho mesmo? Né? Ei, Mike? Você não é macho? Ó, gente, essa cachorrinha a gente achou perdida aqui na cidade Aí a gente trouxe pra Israel Aí, já limpei aqui, ó Essa parte aqui Né? E é isso que eu vou fazer as outras coisas Ei, rapaz, tu vai pra onde? Ó, mal chegou, gente, ó Já vai sair, ó Chegou Vai resolver o negócio celular, né? É que se ela, sei lá Descarregou A bateria descarregou todinha Eu vou ter que dar um power na bateria Traga Tragou uma merendinha Pra gente merendar Vai comer o que? Um pastel Pastel só daqui a pouco Pastel só cinco e meia Aí a gente vai lá com o meu pastel, viu? Eu te amo Aí lá vai ele É assim, ele chega Rapidinho já sai, ó Lá vai ele, tá vendo, gente? Step one Wake up, brother gonna rise with the sun Step two Get some good, some food in you Step three And grow hard about what you wanna be Step four Everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Today's gonna be a good day Wake up Já lavei aqui a área, gente ó, tá toda limpinha, tinha muita terra porque aqui normalmente entra muita terra, né porque passa muito carro, aí lavei a calçada, ó, aí eu deixo enxugar por ela mesmo, por quê, gente? porque aqui é muito quente, é muito sol, venta bastante e aí enxuga rapidinho aí eu esfreguei bastante, joguei água, tirei com rodo e ficou assim, toda limpinha, gente, ó calçada também, já tá toda limpinha o tapete, gente, tá quase seco ó, tá quase seco aí eu vou esperar ele secar todinho, gente pra ver se vai ter como deixar ele lá na sala, tá bom? eu acho que vai, gente, porque ele tá bem macio ficou bem maciozinho então eu achei até que não ia prestar mas até que ficou macio e depois quando tiver tudo direitinho, eu vou botar na sala pra ver se realmente vai prestar tá certo? aí ele trouxe pra gente merendar aqui, gente, ó trouxe uma pizza pra gente merendar, ó da pizza pertinho aqui de casa, a pizzaria trouxe uma cajuína de dois litros isso aqui é o que jogou, gente, ó a roupinha dele aqui e aí a gente vai começar a pizzazinha agora é isso aí, família 7 de setembro estamos aqui no em frente do Rio São Francisco tomando aquele sorvete estamos juntos, hein? somos família e 7 de setembro pode voltar, né? meu pequeno ficou em casa mas mais tarde eu saio com ele e mostro pra vocês que nós estamos aproveitando muito o nosso 7 de setembro estamos aqui em frente do Rio São Francisco na aula de Juazeiro tamo junto, hein? a aula é muito boa top, top demais todo mundo curtindo toda a paisagem Gabriel botou abarrotado o sorvete todo mundo vai tomar é tudo tamo junto então, gente passando aqui pra finalizar o vídeo, né? eu deitei aqui um pouquinho o Israel dormiu aqui um pouquinho aproveitei pra finalizar o vídeo, tá bom? gente, como vocês viram aí, né? o dia foi bem corrido hoje ele... meu marido, ele trouxe uma pizza a gente merendou uma pizzazinha aqui à tarde e aí eles saíram com os meninos meus dois filhos mais velhos pra tomar um sorvetinho foram na orla tomar um sorvetinho pra não passar o feriado em branco, né? e eu fiquei aqui em casa com o Israel, gente porque aqui o sol da cidade é muito quente é bastante quente e eu também não tava me sentindo muito bem esses últimos dias não tô me sentindo muito bem, gente então eu preferi ficar em casa mesmo e aí comi a pizza a gente ficou em casa mesmo e os meninos, né? sabe como é adolescente, né? eles querem mesmo ir pra rua ver o movimento aí foi ver o movimento tomou sorvete com o pai e aí, gente eu mostrei um pouquinho da minha rotina pra vocês laveu o tapete, gente esse tapete tava muito deu muito trabalho pra lavar o tapete eu espero que dê certo que ele fique bom pelo menos eu vi que ficou bem macio o tapete, né? e aí eu dei uma limpadinha na sala que a sala tava bem suja e fiz umas coisinhas, gente, né? que ainda faltou, gente, lavar os pratos a pia ficou cheia de prato o banheiro faltou banheiro também pra lavar o banheiro tá sujo e aí, gente, fica pra outro vídeo, tá bom? porque aí o vídeo ia ficar muito longo infelizmente, gente, aqui no meu celular o meu celular não aguenta mais do que 15 minutos de vídeo estourando 17 minutos se for pra 20 minutos já, não vai e aí eu não posso fazer vídeo tão longo, gente de 20 minutos, 30 minutos porque o vídeo normalmente o celular não 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 tem como o espaço é muito pouco o celular não é daquele celular que tem bastante giga, né? mas é isso aí, gente espero que vocês tenham gostado bastante se vocês gostaram chegaram até aqui dá muito like aí pra mim, tá bom? compartilhem, comentem o que vocês acharam do vídeo tá bom, gente? ativem as notificações pra não perder os próximos vídeos e é isso, gente espero que vocês tenham gostado bastante um grande beijo pra vocês, gente e até o próximo vídeo tchau, tchau